Meu nome é Erika e eu vou te ensinar a transferir o risco para o tecido. Se o tecido for fino, você coloca sobre o risco e com a ajuda de um lápis 8B, você transfere o risco para o seu tecido. A outra maneira, você coloca o seu tecido por baixo do risco. Eu vou tirar meu risco aqui de baixo e deixar aqui o tecido por baixo. Vou colocar o carbono por cima do tecido. Note que a tinta vai estar virada para baixo, né? Sobre o tecido. Esse carbono é um carbono de costureira para não manchar o seu tecido. Eu coloco o risco por cima. Para não estragar o meu risco, eu coloco um plástico por cima do meu risco. E com a ajuda de uma caneta ou do próprio lápis, eu venho e passo por cima do risco, transferindo assim para o meu tecido. A outra maneira que eu mais uso e mais gosto, você precisa de uma mesa de vidro. Vou colocar aqui, ó, o risco por baixo do meu tecido. Olha só, então vai estar aqui, ó, o risco, o tecido sobre o risco. Agora eu pego uma lanterna ou a lanterna do celular e coloco por baixo da mesa. Mas a mesa tem que ser de vidro, olha, senão não vai dar certo. E colocando assim o celular por baixo, fica muito mais fácil para eu conseguir transferir o risco para o meu tecido. Olha só, agora eu venho só com o lápis e transfiro o risco. Espero que eu tenha te ajudado. Se não, se ficou alguma dúvida ainda a ser sanada, eu peço que você deixe nos comentários desse vídeo a sua dúvida, que eu terei prazer em sanar toda e qualquer dúvida. Agradeço a todos que têm se inscrito no meu canal, que têm curtido os meus vídeos e que têm deixado os meus recadinhos para eu ler depois. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo.